Olá pessoal, eu me chamo Marina e estou aqui representando a Credifoss, uma cooperativa de crédito que tem 13 anos de história, nasceu aqui em Itajaí e hoje nós atuamos em 8 municípios da nossa região. E eu não poderia estar mais feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês o nosso projeto Riqueza Compartilhada, que nessa edição do Selo Social foi considerado destaque. O Riqueza Compartilhada nasceu quando nós atingimos 50 mil cooperados e nós pensamos em como que a gente poderia compartilhar com a comunidade e com os nossos cooperados toda essa felicidade. Então resolvemos distribuir o que consideramos o bem mais precioso, que são mudas de árvore. Com isso, realizamos a distribuição de 50 mil mudas de árvores nativas, representando a força de cada um de nossos cooperados nos 8 municípios de nossa atuação. Contamos com a participação de diversos parceiros e aqui fica o meu muito obrigada a cada um deles. E essa distribuição aconteceu de diferentes formatos. Nós tínhamos uma parede verde que ficava itinerante em nossos postos de atendimento para doação aos cooperados e à nossa comunidade. Distribuímos também as empresas, instituições e organizações de nossa região e também realizamos um plantio simbólico, onde contamos com o apoio dos nossos colaboradores e seus familiares para fazer essa ação. Esse então é o nosso projeto Riqueza Compartilhada. Agradeço pela atenção de todas e todas e até uma próxima. Riqueza Compartilhada